E eu não puxo a sardinha para o meu lado, eu acho que as três são excelentes. As três, você fala Ocã? As três, a orquestra jovem, eu estou falando das orquestras grandes, a Ocã é uma orquestra um pouco menor e é muito boa também, eu já regi a Ocã, é muito boa. Experimental, a jovem? Experimental, Heliópolis e a orquestra jovem do estado, são as três orquestras completas, sinfônicas, grandes. Grandes apareciais. Agora, tem outras orquestras, tem outras pessoas que fazem um trabalho importantíssimo, a Ocã, por exemplo, com o Jardim, que há anos também é uma orquestra escola também, que tem ajudado muitos jovens. Agora, tem o Emiliano Patarra, que criou lá em Guarulhos uma orquestra jovem e agora criou uma orquestra profissional. Tem duas orquestras em Guarulhos. Olha, uma pessoa, um único maestro, visionário, aliás, uma pessoa fantástica, o Emiliano, ele foi lá e não tinha nada em Guarulhos, não tinha nenhuma orquestra. Ele foi lá e criou duas orquestras. Veja a importância de uma pessoa ser uma espécie de um bandeirante, né? Chega ali, onde não tem nada e vai abrindo os espaços e vai criando. Legal. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.